Sigo as ruas da cidade Velha, escura e imperfeita Cheira a beijos de saudade Numa praça que se enfeita Há uma criança que corre Uma vizinha que espreita E em mim só segue o desejo De chegar para-te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para-te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor, qual a repura Que mata a sede a flor da tenura Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que afastas Sempre a vida Só quero o teu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para-te abraçar Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses amor, que mata a sede a flor da tenura Se fosses luz, amor, ai luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que afastas Se fosses ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Mas entre tudo o que afastas Se fosses ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Se fosses luz, amor, ai luz do dia 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 Se fosses luz, amor, ai luz do dia